Tá aqui em cima do blindado, a que abrotou, vem recuando É que o moleque aqui tem fal, que tem fal, que tem fal Mas comentado do twife, falado em dias faixa hora Quarenta de vinte e dois, mesmo assim fazendo a rua Eu tô com ela de privado, anotou conta laranja, essa é a vida real Mas não vê se não se espanha É que o meu mano pele, tá com a Glock na cintura O meu mano de K, que é o terror da viatura O meu mano LG, que é a tropa do vovô Mulher que fazendo a ronda pra buscar o Reneguer Pegamos e bicamos na vieira, subindo o pique a faixa amarela É que o ator tá no toque, é o ator principal Não é cena de novela, isso é vida real Pegamos e bicamos na viela, subindo o pique a faixa amarela É que o ator tá no toque, é o ator principal Não é cena de novela, isso é vida real É que o blindado, a que abrotou, vem recuando É que o moleque aqui tem fal, que tem fal, que tem fal Eu já senti travando um milagre Atividade, aqui eu tô fumando Eu tô atuado, ataco, sem deixar rastro A minha trocação, o meu mal avançado Caramba, eu já vou vendido em MW Por minha nozinha do 5x7 é enjoado Sem descendo, mais novo, só jogador caro Antes de tudo, agradeço quem sempre esteve do lado Depois de um tempo, tu vai querer ser meu aliado Que não sabe que sou crime, não criado Para tudo, meu nozinha brava Tranquilão com os amigos Atividade do rádio Menos e fazendo a mídia Muito novo, sua visão de cria 17 na levada Vou vencer, mas não vou jogar na cara A pentei na seda que é meio balão Uma vinha se molha quando ouve o nosso som Inguiça blindado, só dia catrovão Vou marcar com os cria de boa no plantão NN Karim faz acontecer De noite na favela, rolê de XRE BMW 312, comentário do Twitter NN Zitor não existe MFQ 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 T prépar Christopher Legenda Adriana Zanotto